Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, olha só Morre uma atriz muito famosa da Rede Globo aos 89 anos de idade O último trabalho dela foi na TV, foi em Espelho da Vida em 2013 Olha só, ela que é paulistana, artista que começou a carreira como bailarina aos 19 anos A estreia na TV se deu 14 anos depois, em 1969, na novela Rosa Beldade Ganhou destaque em Irmãos Coragem e em seguida não parou mais O último trabalho na TV foi em Espelho da Vida, na novela das 18 da TV Globo em 2013 Olha só pessoal, uma notícia importante, uma informação aí sobre essa grande atriz Vejam só, a atriz que estamos falando aqui nada mais é do que Suzana Faine Que morreu aos 89 anos, pois é, ela que faleceu no Rio de Janeiro E foi atriz muito importante da Rede Globo As informações foram antecipadas por uma colunista de O Globo E a causa da morte ainda não foi divulgada Olha só pessoal, não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e deixe o seu like Eu sou Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau 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 Tchau